O Trucão, o Jair José Pereira, o Jair é do canal do YouTube, ele tem o canal dele do YouTube, ele está assistindo a gente lá da Suíça, e aí queria só falar, para ele falar também se ele puder, como é que é lá na Suíça, se tem ou não o exame toxicológico, como é que funciona a vida do caminhoneiro lá? A Paula acabou de fazer um pedido, eu achei legal, se você puder contribuir com a gente, ajuda muito, a gente pode usar não só aqui no nosso Facebook, como é que podemos usar também no programa de televisão, conta para nós se bem que é feito aí na Europa, especialmente na Suíça, se há a exigência desse exame toxicológico para motoristas profissionais e até armadores, se tiver, conta para nós, valeu, obrigado, bom trabalho para você, você que faz um trabalho legal aí, a gente acompanha você também, valeu meu irmão. Então, Paula Topo, tem matéria agora aqui. Vai você aí, depois eu volto aqui de novo. É, João José. Falou, Trucão, falou, beleza, um abraço, Paula, um abraço, Trucão, tudo de bom para vocês, eu também sempre estou acompanhando vocês aí, sempre que possível, e também agradeço as grandes matérias que vocês fazem, que o Trucão mesmo já está há muitos anos aí, a filha dele, a Paula, a Paula Topo, e entrou no mesmo esquema já também há muitos anos aí, junto na estrada aí, na tocada, e... Muitas dicas, há muitos anos já acompanho, o pessoal já conhece o Trucão de longas datas aí, e passa sempre boas reportagens, mensagens, e ajuda muito a gente. Bom, Trucão, aqui na Suíça não é exigido o exame de toxicológico, para fazer a carteira de motorista, ou para fazer troca, essas coisas. Mas, em compensação, você tem que utilizar uma carta, carta verde, que é feito um curso, ou cinco cursos, durante, ela vale durante cinco anos, cada cinco anos você tem que renovar. Esse cartão verde, essa carta verde, ela engloba ali vários tipos de curso, manuseio de carga, mecânica, primeiros socorros, manutenção, bastante coisa ali da vida estradeira. E, esse é uma exigência que é exigida para o caminhoneiro aqui, é essa carta aí que eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, vou cortar o vídeo e vou mostrar ela aí para vocês verem. Beleza? Viram aí? Então, essa é a carta verde, é exigida. E, algumas empresas pedem exame de droga, mas isso aí já não tem nada a ver com a carteira, são empresas particulares, tal, que vai se contratar você, eles pedem. E, até exame de AIDS, alguns possíveis, pedem. Segunda informação aí do meu amigo, o Sérgio, que é caminhoneiro aqui, que trabalha, mora lá em Neuchatel, a gente já fez vídeo com ele. E, outras informações que eu pedi aí do meu amigo Ari, que trabalha aqui também, é brasileiro, mora lá em Vévé, e é caminhoneiro aqui na Suíça também. E, ele falou, há 14 anos que ele está aqui, não tem também, e a gente já fiz uma pesquisazinha, e é isso aí mesmo. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, fico feliz de vocês estarem sempre acompanhando o canal da gente, com essa mudança aí, mas, se Deus quiser, as coisas vão melhorando. E, quem sabe, de novo, com um dia eu estou novo na estrada aí, de novo. Vamos, o futuro a Deus pertence, né? Então, vamos agradecer a Deus aí, por tudo que, essas oportunidades, essa mudança de vida. E, peço a vocês aí do YouTube, que, sempre que assistiu o vídeo, dá um joinha, comenta, faça alguma pergunta, que a gente vai poder ver o que dá para fazer para responder. Se não souber, a gente passa a bola para frente. Mas, agradeço, e o importante é você fazer a coisa correta na estrada, e ter atenção, e ser um motorista defensivo. Dá um joinha no vídeo, um abraço para vocês, tudo de bom, um abraço, Turcão, um abraço, Paula, e felicidade para vocês aí, bora na tocada aí. Tá bom? Um abraço, fui!